Música Eu odeio a Mariana Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Mariana e já estamos em 2021 Sobrevivemos Heróis do mar Pois é malta, sobrevivemos ao ano 2020 E não sabemos o que é que vem para 2021 Mas estamos preparados, estamos esperados, estamos em casa Estamos em segurança, portanto, estamos em casa Vai a vez de ver disso, de certeza Vai a vez de ver disso, porque não temos nada para fazer, não é malta Tudo temos que inventar E já que não é muito recomendado sair de casa, eu achei Ok, pintar o cabelo, minha oportunidade Eu nunca pintei o cabelo, malta É a primeira vez na minha vida que eu vou fazer tal coisa Ok, uma vez pintei o cabelo assim daqui para aqui Ok, mas eu nunca pintei o cabelo todo Que é o que vai acontecer hoje e eu estou muito nervosa Vamos nos sentar aqui para falar um bocadinho Pronto, e como eu já estava a dizer Eu estou muito nervosa porque Não sei o que é que vai sair daqui, malta Eu vou pintar o cabelo do Francisco E o Francisco vai pintar o cabelo a mim E eu não confio nada nisso E neste momento vocês já sabem como é que correu Porque o vídeo já está online Fizemos o vídeo em direto Eu nunca tinha feito também um direto Portanto, first time E hoje eu acordei e pensei Ok, vou gravar o vlog Vou mostrar o processo Vou mostrar os nervos com que eu estou Porque eu estou mesmo nervosa Vou mostrar como é que ficou Mas pronto, isto também está assim uma cor assim Mas ao mesmo tempo Eu acho que vou ter saudades do meu cabelo Eu nunca pintei porque eu tenho muito medo De não voltar à cor original do meu cabelo Porque o meu cabelo é mesmo assim Eu uso alguns produtos da Claramente no verão Para ele ficar ligeiramente mais clarinho Mas este é o tom normal do meu cabelo Portanto, e eu gosto que ele seja de vários tons Eu gosto que ele seja assim Escuro aqui Mais claro aqui E mais do que isso Tenho medo de estragar o cabelo Porque eu fiz um teste de cor Uma mexinha Fui algumas vezes à Manubela, malta No início do ano Ou foi em 2019 E eu fiz alguns testes de cor Em madeixas no meu cabelo E essas madeixas patifaram-se todas Tinham que ser cortadas E aconselharam-me a nunca pintar de cabelo E cá estou eu, não é? Mas eu só aprendo com os erros Eu sou o logista disso Nós só aprendemos com os erros Portanto, é isso que vou fazer hoje Vou errar Também tem direito ou não? Está pronto? Está pronto Vou-vos mostrar Porque nós estamos ali A planear na sala Porque é ali que vai ser o direto Vou-vos mostrar o processo As coisas que eu tive que comprar As tintas E... Deixa o que tu quiseres Deixa a malta E já estamos na sala, malta Estamos aqui Vocês já viram a tour à minha casa Portanto, já conhecem o espaço Não precisam de apresentações Mas quero-vos mostrar aqui O cenário que eu montei aqui, ok? O cenário não está completo Só montei as luzes e a câmera A minha câmera linda, adoro E é agora que eu tenho que fazer um luto Ao meu cabelo Não é já, não é já Primeiro quero-vos mostrar O que é que eu tenho aqui As luzes Ainda falta ligá-las à corrente Mas basicamente É aqui que eu vou pôr as cadeiras Nós comprámos uns bancos de propósito Pois, uns bancos de plástico Para quê? Para não usarmos aqui as cadeiras de veludo Malta, isto é veludo, mancha tudo Vamos ligar esta câmera ao computador Porque vai estar em live Em direto a falar com você Olha, mestre ignorante Coitada Mal sabia o que lhe esperava Estou muito nervosa E vamos pôr aqui Este plástico No chão Porque é tinta, malta E nós só fazemos javardice Olha aqui, podcast Em janeiro É em janeiro É em janeiro Mas pronto É isso Nós vamos pôr este plástico aqui E atapar este sofá Não se pode nada estragar Porque isto é tudo clarinho E o Francisco matava-me O Francisco queria fazer este vídeo na garagem Eu que disse Não, não, não Vamos comprar tudo de plástico E cobrir tudo Que é como se não tivesse acontecido nada aqui, ok? Música 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 Acabou! Já tenho o cabelo pintado de cor de rosa Malta, vejam só Eu acabei por misturar a tinta com uma máscara Portanto Ficou um bocadinho mais claro do que a tinta original Que era tipo rosa mesmo Só que agora vou tomar banho Porque vocês estavam-me a dizer no live Que eu tinha que já levar o cabelo Se não ia ficar careca Portanto estou com um bocadinho de medo O que é que vai acontecer E já estava a ficar um bocado seco Portanto Já estou um bocado assustada Malta, já vos mostro como é que isto ficou Até já Entretanto vou na minha segunda aplicação Exatamente, malta Estou toda borrada Tenho 100kg de tinta em cima E isto não está a resultar E é uma única coisa que tem tinta Isto não vai correr bem, malta Mas pronto, malta Já vos mostro como é que ficou a minha segunda aplicação Até já E não resultou Está na mesma Ou praticamente na mesma Está aqui com umas madeixas cor-rosa Vocês não param de mandar mensagem De perguntar como é que está o meu cabelo Mostra o cabelo Queremos ver o teu cabelo E eu não tenho nada para mostrar, malta Isto é um fail Isto é um mega fail Eu pintei o cabelo em direto Tive o cabelo na mesma E ele também É que ele também Lindíssimo Mas pronto O Francisco não há nada a fazer É um caso perdido Mas eu Eu ainda não desisti, malta E agora vou aplicar Outro produto no cabelo Vamos ver Pessoal, estamos na minha casa de banho Desculpem-me o ar de sono Estou cheia de olheiras Mas eu não consigo esperar nem mais um minuto Vamos agora aplicar este produto aqui É um segundo produto Que, por favor, que funcione Eu tenho que ficar com o cabelo rosa Até por onde der Make-up time Agora vocês estão prontas Mariana, mas porquê é que não pintas no cabeleireiro? Porque eu já fiz testes no cabeleireiro, malta Eles disseram-me Mariana Tu não podes mesmo fazer nada no teu cabelo Senão o teu cabelo vai cair Fiz testes de mechas na manubela E... Malta, fiz três testes Depois de três hidratações E a malta Achei que nós testávamos Estava completamente podre Para isso já, malta Eu não posso pintar o cabelo de forma permanente Mas estas tintas semi-permanentes Eram a minha opção E, malta, daqui a uma hora falamos Depois não fiquem tristes comigo Eu estou a tentar tudo, malta Até já Oh meu Deus Tu usares que o meu cabelo não apanhou a ti Isto era a expectativa E, felizmente, eu tinha esta peruca Porque eu acho que vou passar a usá-la Com vergonha Tenho vergonha Já não precisaste de mim ou maluca? Ou maluca? Anda cá para mostrar o teu cabelo Olha, eu dei que está mesmo azul Mostra lá Fogo, está boeso Olha, mas por acaso está Por acaso tem aqui uns tons azuis E assim, malta O meu cabelo aqui em cima não apanhou Mas aqui na parte de baixo Ficou com uns tonzinhos Mas queria-vos mostrar Que, pá, está por aqui Estão, as cores estão aqui Estão a perceber? Mas não se nota Mas não falhei Sabem porquê? Porque eu tentei Eu tentei tudo Apliquei duas vezes a minha matita Depois apliquei ainda mais uma Falei com a minha calareira Por eu mesmo pintar o cabelo De forma permanente Todos vão dizer Eu odeio a maneira bossa Mas reparem, malta Tipo, nem está assim muito mal Estão a ver, tipo Tirando a parte De estar completamente igual Ao que estava antes Fiquei com o loiro assim Um bocadinho mais escuro Porque o cor-de-rosa Absorveu um bocadinho Malta, sério Eu não sei o que vos hei dizer Não sei, sério Não sei mesmo Vamos, olha E agora com a luz Para verem melhor como ele está Só vocês virem bem De perto com uma lupa Me escuro-scopem Pois é, malta Olha, conclusão da história Fiquei com o cabelo Mais áspero do que estava Verdade Mas também pus imensa máscara Vocês viram no vídeo Eu pus um boião De máscara inteira No cabelo Por isso, se calhar ajudou Que ele não ficasse tão estragado Mas eu sinto Ligeiramente mais áspero Do que ele estava, ok? Está um bocadinho pastoso também Porque ele tinha mesmo Muita tinta no cabelo Eu pus mesmo muita E isto não agostou Portanto, conclusão da história Ouçam sempre as vossas cabeleireiras Não façam disparates em casa E sobretudo Não prometam coisas Que não conseguem Tchau